Bom dia, meus amores! A tia voltou hoje, hoje quarta-feira, tá certo? Dia 16 de nove de 2020. De acordo com o nosso roteiro, que está aí nas mãos de vocês, como a tia está com ela também aqui, nós vemos aqui para o primeiro momento, que está dizendo assim, interpretação textual, leitura do livro para a didática O Menino das Estrelas, após ouvir a contação da história feita pela tia, resolver o exercício das páginas 25 a 29, tá bom? Então, vocês vão pegar esse livrinho aqui, tá? Esse livrinho aqui, vamos começar a trabalhar desde a exploração da capa, tá certo? Todas as informações necessárias que há nesse livro aqui, para que vocês possam conseguir resolver o exercício proposto, que vai estar dentro desse outro livrinho de vocês, tá certo? Que aqui vão estar as capas dos quatro livrinhos, nós já trabalhamos o Vini e sua turma, já trabalhamos o Aprendiz de Imagem, e agora estamos no terceiro livrinho, que é O Menino das Estrelas, tá bom? Então, se preparem, peguem esses dois livrinhos aí nas mãos, que a tia vai voltar, tá certo? Contando a história maravilhosa desse menino, né? Do Menino das Estrelas, tá bom? Então, não saiam daí, preparem-se que a tia vai voltar contando a história para vocês, vamos lá? Pronto, pessoal, agora a tia voltou, mostrando aí para vocês, tá certo? O Menino das Estrelas, esse texto foi escrito por Nadeja Tiago, tá certo? A ilustração, os desenhos foram feitos por Michelle e Curtis, tá? Vocês estão vendo aí esse menino, né? A imagem dele, e vocês podem acompanhar também aí embaixo, do ladinho da criança, que tem aí, ó, Prazer de Lê, Acreditando no Futuro do Brasil. No alto da montanha, mais alta, no topo do mundo, existia uma cidade muito diferente de todas que existiam no resto do mundo. Lá, tudo era colorido, as pessoas felizes, a natureza era respeitada e as crianças sempre estavam sorrindo e brincando. Tudo parecia perfeito e nada abalava a paz dos seus moradores. Entre os cidadãos existia uma família. Era a mãe, o pai e um filhinho muito especial. Um menino bastante simpático, cabelos e olhos muito pretos e brilhantes, e uma pele bem clarinha. Esse garotinho gostava muito de pular, estava sempre sorrindo e gostava de falar com todas as pessoas, não importava quem era. Sempre sorria e cumprimentava todo mundo por onde passava. Todos da cidade ficavam admirados com a sua simpatia e esperteza. E de onde vinha tanta alegria e energia? Quanto tempo mais o menino ficava feliz? Mais alto conseguia pular, mais os seus olhos e os cabelos brilhavam. E assim, crescia esse menino tão especial. Um dia, os amiguinhos da escola perguntaram Tato, qual é o dia do seu aniversário? Tato respondeu Bem, nunca comemorei. E ficou pensando sobre o assunto. Ao chegar em casa, esperou a hora do jantar e pensativo. Perguntou aos pais Mamãe, papai, qual é o dia do meu aniversário? Espantados com a pergunta, eles desconversaram e não responderam ao garoto. Pois isso era um segredo que guardavam. Em seguida, ficaram olhando um para o outro e perguntaram Qual era o motivo para ele querer saber? E o garoto Tato respondeu Todos comemoram o aniversário. Qual é a data do meu? Gostaria de reunir meus amiguinhos e comemorar com uma grande festa. No dia seguinte, os amiguinhos da escola voltaram a perguntar E então, Tato? Qual é o dia do seu aniversário? E nada de respostas. Resolveram, então, desvendar esse mistério E foram perguntar às pessoas da cidade Mas ninguém sabia responder Todos andavam uma desculpa e mudavam de assunto Nessa noite, antes de dormir, olhando as estrelas Tato perguntou Estrelas, qual é o mistério? Qual é o segredo do meu aniversário? E logo pegou no sono Enquanto dormia, algo mágico aconteceu O quarto, onde morava, se encheu de luz E o Tato sonhou que estava tão feliz E conseguiu pular tão alto Que alcançava as estrelas e conversava com elas No sonho, descobriu que as estrelas não falavam Mas que elas cantavam E numa dessas canções contavam histórias Havia uma mulher Que queria muito um menininho Ela pedia todos os dias aos céus Até que Nós resolveu Atender ao seu desejo Em uma noite De Natal Enviamos nossa luz E de uma parte do coração Da mamãe Fizemos o coração De um menino muito especial Deitado Dentro de uma linda cesta O deixamos de presente Para esta mulher Junto com uma carta que dizia Cuide bem dele Nós havíamos escutado Seu pedido E ele é muito especial E deve ser alimentado Principalmente de amor E foi assim Que demos esse presente A mamãe Que recebeu com alegria E cuidava do filho Tão desejado Com muito amor Por isso Ele era tão feliz Portanto Amor Que recebia Dos seus pais E de todos os que conheciam Ao acordar Tato foi correndo Contar o sonho Para seus pais Eles ficaram espantados E confirmaram A história Contaram Tato Que na noite Que ele apareceu A cidade toda Ficou iluminada E que todos Ficaram muito espantados Por isso Guardavam segredo Depois de conversar E contar O mistério Que a cidade Toda escondia Decidiram Comemorar O aniversário Na noite Em que Ele apareceu Na noite De Natal Naquele mesmo ano Houve uma festança E todos Comemoraram Com um grande bolo Em forma de estrela Muitos doces E presentes Estavam tão felizes Que o sonho Da festa Chegou Até as estrelas Que cantaram E dançaram Também Toda a cidade Ficou iluminada E todos Conseguiram Saltar Bem alto Assim como Menina Desde então Todos os anos Comemoravam juntos E festejavam Com as estrelas Essa moça Bonita Que vocês Estão percebendo Aí Ela é A escritora Dessa bela História Ela tem Formação Em música Habilitação Para magistério Licenciatura Em pedagogia E é Especialista Em Psicopedagogia Clínica Institucional Desde muito cedo Participei De diversos Trabalhos E projetos Envolvendo Crianças De faixa etária Variadas E adolescentes Assim como Em acampamentos Projetos Projetos De leitura Em escolas Públicas Além das Experiências Em sala De aula Nessa trajetória Alimentei O desejo De escrever A partir da minha Paixão Pelo universo Infantil Escrever É a realização De um sonho Que dedico a Deus E ao meu filho Que me inspiraram A compartilhar Com todos Um pouco Das minhas Experiências Convivências E brincadeiras Nas minhas histórias Procuro tornar O aprendizado Uma trajetória Prazerosa E divertida Incentivando O desejo De ler E escrever Nessa parte De baixo Tem aí A Michele Curtzi Nascida No Recife Ela foi a Ilustradora Do livro Foi responsável Pelas Gravuras Né Desse livrinho A paixão Dela pelo desenho Surgiu na infância Nos primeiros Contatos com os gibis Em relação E as relações Acabaram Se estreitando A cada dia Com as tentativas De reproduzir Os personagens Das histórias Que ela lia Com o tempo Foi desenvolvendo Essa habilidade natural E buscando Novas técnicas E possibilidades De criação Hoje Junto com a cerâmica A ilustração Já está presente Na minha vida De forma Bastante intensa Por meio De ilustrações De livros infantis Sinto-me Além do tempo E do espaço Imersa No mundo Das formas Linhas E cores Que me transportam Em uma viagem Fantástica Ser ilustradora Para mim É exercitar A imaginação E aqui A tia conclui A história Para vocês Galerinha Vocês acompanharam Toda a leitura Da história Que a tia acabou De fazer Com vocês Peço que vocês Leiam mais uma vez A historinha Para entender Caso não tenham Conseguido De primeiro momento Então escutem Novamente o vídeo Para que vocês Possam então Começarem a resolver A atividade Que está localizada Nesse livrinho De literatura Infantil Trabalhando a literatura Infantil A partir da página 25 Certo? Aqui vai estar Localizada a primeira Questão E a segunda Tá bom? Aqui em cima Nós vamos fazer Algumas respostas De acordo com a história Que vocês leram Então vamos lá Responda as perguntas A seguir de acordo Com o livro Que estamos estudando Qual é o nome Do livro O título do livro Vocês lembram Né? Tá? Qual é o nome Do autor Ou da autora Que escreveu o livro Qual é o nome Da ilustradora Do livro Tá? Pronto E Qual é o nome Da editora Aqui ó Tá certo? Então todas as informações Vão estar aí Nessa página 24 do livrinho De literatura Na primeira questão Diz assim O texto que você leu É uma lenda Um conto Uma fábula Ou um poema Você vai me dizer De acordo com o que a gente Leu Você escutou a história Então você já é capaz De reconhecer Tá? Na segunda questão Diz aí ó Pinte Alternadamente As estrelas Abaixo E descubra O nome De um personagem Da história O menino Das estrelas Então tá pedindo Né? Que você Pinte alternadamente As letras As estrelas Não Desculpa As letras Abaixo E descubra E descubra o nome De um personagem Da história O menino Das estrelas Certo? Você vai pintar Depois que você Fizer a segunda Questão Vocês vão virar Para a página 26 Onde tem aí Uma página De um caderno Que diz assim Escreva No caderno Aberto Algumas características Físicas De Tato O personagem Né? Que foi citado Na história Quarto Enumere as cenas De acordo Com a sequência Dos acontecimentos Vocês tem aí Três partes Vocês vão enumerar De uma a três De acordo Com É a ordem Da história Que aconteceu No primeiro momento No segundo momento No terceiro momento Tá? Não esqueça Na página 27 Vai estar A quinta questão Que diz assim De acordo Com o texto Responda Letra A Assim como Todas as crianças Tato Tinha um grande Desejo Escreva no coração O que Tato Tanto queria Lembra Qual era o desejo De Tato Aí você vai escrever Nessas linhas Na letra B Tá dizendo assim Por que isso Não era possível? O desejo de Tato Não era possível? Sexta Depois de perguntar As pessoas da cidade Sobre a data Do aniversário De Tato Sobre a data Do seu aniversário Tato perguntou A quem? Pinte a resposta Correta Tem aí O sol As estrelas Ou a lua Então vocês vão Lembrar De acordo Com o que a tia Contou aqui A quem Tato Perguntou Na página Vinte e oito Tem aí a sétima Questão Tá? Que diz assim Circule A imagem Que representa O momento Em que Tato Fez a pergunta As estrelas Olha aí Que vocês têm Três cenas Mas só uma delas Representa aquele momento Que ele fez a pergunta Oitava Enquanto Tato Dormia Algo mágico Aconteceu No espaço abaixo Ilustre Desenhe O trecho Quer dizer A parte Do texto O quarto O quarto Onde morava Se encheu De luz E Tato Sonhou Que estava Tão feliz E conseguia Pular Tão alto Que alcançava As estrelas E conversava Com elas Vocês vão ter Esse quadro aí E vão desenhar Essa mensagem Que ele está falando Aí De acordo com a frase Vocês vão fazer A ilustração E a página Vinte e nove Diz aqui Na nona questão De acordo com o texto As estrelas Falam Cantam Ou dançam Você só vai pintar A alternativa Correspondente A essa pergunta Tá bom Décima Por que Tato Era tão feliz Desembaralhe As palavras E responda Vocês vão Desembaralhar Isso aqui Que está tudo Fora do lugar E vão colocar Aqui abaixo Né A resposta Correta Para esta pergunta Né Então aqui Diz assim Marque um X Na personagem Que corresponde Ao trecho abaixo Olha aí Tem a passagem Da história Diz assim Em uma noite De Natal Enviamos Nossa luz E de uma parte Do coração Da mamãe Fizemos o coração De um menino Muito especial Aí vocês vão Observar Que tem três partes Aqui Mas só uma delas Vai estar condizente Com o que está Aí dentro Desse retângulo Vocês vão Resolver Tá bom Até A décima Primeira Questão Quando terminarem De resolver Vocês já estão Liberados Peço que vocês Leiam novamente A história Tá certo Se quiserem Nesse desenho Que vocês fizeram Aí na página 28 Podem usar As cores Tá De acordo Com o livro Outras cores Que vocês quiserem Colocar A tia Fica por aqui Desejo a vocês Que vocês tenham Um ótimo dia Descansem E amanhã Nós voltaremos Tá bom Um grande beijo Tchau Tchau